Naquela estrada Na madrugada eu passei A lua estava tão deslumbrante E pra ela eu cantei Na cachoeira com uma sereia Eu brinquei Mas o dia chegou O sol apareceu E a magia acabou Na caminhada de volta pra casa Eu pensei Que tudo acabava no fim da estrada Por onde andei Mas na caminhada não perdi nada Somente ganhei Ganhei, ganhei Estava tudo certo Ninguém mais por perto Então eu cantei E ai A lua fica E onde andei Bem que podia Ter outro final Mas é sempre assim O bem contra o mal Se hoje chover Eu quero me molhar Sentindo o gosto da chuva Sem me machucar Na caminhada naquela estrada Eu passei A lua estava tão deslumbrante E pra ela eu cantei Na cachoeira com uma sereia Eu brinquei Está tudo certo Ninguém mais por perto Então eu cantei A lua estava tão deslumbrante La 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 lala Na la 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 the E aí